No começo Eu não vi a doença por inteiro Eu vi só um sinal Roberto Ebraim Cresceu, virou sacoleiro Mas cresceu na vida e fez sucesso Mas não foi com uma vagem de dinheiro Olha esse carro Outro Tipo um traficante americano Toda quinta-feira mudavam de linha E usavam aquele distorcedor de voz Para não serem reconhecidos É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela Com um único deslize Ibraim Vem com Encontrei Se ele falava Vai dificultar tudo Era o maior esquema De lavagem de dinheiro Da história do Brasil O Beto Branco é um câncer Ninguém combate um câncer impunemente Ninguém É um câncer impunemente É um câncer impunemente